Balaco Baco, últimos capítulos. Norberto já tem sua próxima vítima. Minha filhinha linda. Logo, logo a gente vai dar junto. O foco é proteger a minha filha mais nova. A Tereza, exatamente. E a vida de uma inocente está em perigo. Hoje, 10h15 da noite, Balaco Baco. E dia 21, 10h15 da noite, estreia Dona Xepa, a nova novela da Record. E a vida de uma inocente está em perigo.